Pega as mãos, as taças, tudo passa ligeiro Quer fazer? Então faça, eles vão falar mal do mesmo jeito Viver sem segredo, sempre viver sem segredo Bom é viver sem segredo Sem prova pra ninguém, sem olhar pra trás Hoje é um pouco de igual, ninguém nunca vai Tudo vai ficar bem, pra esquecer nunca mais Hoje eu vou curtinho, ninguém nunca vai Vamos vir a lenda 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 Talvez essa fase é orgulho Conteúdo pra história Quem entra pra sair no lucro Nunca vai ficar lá Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda